Fala pessoal, aqui é o Pedrão Sanfoneio, criador do curso aloessanfono.com Hoje vai ser mais um vídeo de acompanhamento, de cover de música, vocês estão adorando esse quadro Então já vou pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal E vou deixar aqui o meu convite aberto para você ir lá conhecer o meu trabalho Vai estar aqui o site aparecendo, o link da descrição do vídeo Então vai lá dar uma conhecida lá no nosso trabalho que está maravilhoso Hoje vai ser acompanhamento da música Cadeira de Aço, da dupla Sanfoneio Cristiano Tem muita gente que queria saber como é o acompanhamento da sanfoneio nessa música Então vou fazer ela para vocês, ok? Então já se inscreve no canal, deixe seu like e ative o sininho aí para nós, beleza? E bora só, vamos começar aqui o cover da música Cadeira de Aço de Sanfoneio Cristiano Beleza? Vou pôr aqui para vocês, vamos lá Cadeira de Aço de Sanfoneio Cristiano Cadeira de Aço de Sanfoneio Cristiano Não juntarás notarás 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 notamker Isso junto ao iOS e acomperá que o iOS plantelerim financeiro cai Bitche, ahımı ardeu dash** Amém. 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 Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, beleza? Ativa o sininho para as notificações e até o próximo vídeo, pessoal.